Rapaziada, mano, tô passando aqui rapidão, cara, só pra pedir pra vocês passarem no canal do meu primo, mano, o Spop Ele que faz as minhas streamlines, mano, as streamlines, como vocês tão vendo aqui, ó, muito top, tá ligado? Essas streamlines aqui são do canal dele, tá, mano? Mas ele também faz na minha aí, tipo essa daí que você tá vendo agora, mano, muito top mesmo Então, cara, passa no canal dele lá, mano, ajuda o canal dele Se eu ver que o canal dele pegou muito inscrito, que a galera gostou mesmo, amanhã eu trago dois vídeos, ok? Então, rapaziada, é nóis, valeu e fui! E fala, Master, beleza, mano? Aqui quem fala com vocês é o Blue Master E, bom, rapaziada, ô, louco, olha o olho dessa boneca, que olho lindo, cara Bom, rapaziada, dessa vez vou trazer aqui pra vocês, mano, a gameplay da Desert Eagle, mano Mais apelona do Crossfire Mobile, cara Mano, a Desert Eagle é o dourado, é a Desert Eagle mais apelona do Crossfire Quem não sabe aí, é uma Desert Eagle VIP, é uma desert que tem no CF de China aí, tá ligado? CF Mobile da China, já tem no CFBR aí, tá ligado? CFBR de PC, rapaziada, CFBR de PC, tá ligado? E, mano, é uma Desert Eagle muito top, futuramente estará vindo aí pro CF Legends, ok? E, mano, bora fazer uma gameplay dela, rapaziada, bora fazer aí uma review dela, mano Vou fazer mais uma gameplay, cara, que não tem, tipo, muita coisa pra mostrar Porque, mano, é muito apelão, cara, é muito apelão Então, mano, roda a intro e vamos que vamos Bom, rapaziada, entramos aqui na salinha, mano, entrei no naviozeira mesmo Deixa eu desligar esse negócio aqui, pronto Entrei no naviozeira mesmo, mano, bora testar ela, ó, como vocês estão vendo, ela é muito bonita O recarregamento dela também, ó, olha que delícia de recarregamento, cara Ó, ela também tem isso aqui, ó Nossa, cara, que bonito Deixa eu só colocar isso aqui rapidão Ok, ok, pra não ficar na frente, né, velho, que fica um bagulho feio Ok, olha só, rapaziada Lembrando, esse é o CF China E, cara, eu esqueci de dizer que quem me emprestou essa conta foi o Maicon, velho E ele também tem um kit Dragão Predador da AK-47, Dragão Predador lá, mano Que é muito lindo também Se, mano, se chegar a 300 likes, eu trago o vídeo da AK-47, mano Tem que chegar a 300 likes, e aí, rapaziada Olha, rapaziada, como ela é apelona, mano Meu Deus, rapaziada Ela é muito apelona, rapaziada Matei Matei Bora Nossa, sério que eu não matei, cara Eu quero pra pôr meu kill, mano E, rapaziada, ela só tem 16 balas Porque ele tem muita... Caralho, do HS1, mano Nossa, rapaziada Vamos que vamos, mano Deixa eu endireitar aqui o microfone O microfone tá bugado, mano Ó, até a boneca dele é VIP, mano A conta dele tem 27 VIPs 27 VIPs, rapaziada Tem AK-47 da Ganchamas também, mano Se vocês quiserem, eu faço a AK também Tá ligado? Vocês decidem, mano Tomou Tomou Nossa Nossa, meu Deus Beleza Ai, meu Deus Esse cara tá perdidinho ali, ó Nossa Rapaziada Quem quiser baixar o CFX No link do vídeo Tá aí na descrição Ensinando como baixar, instalar E criar sua conta Ok Boa Boa Mano, bora fazer o que aqui, mano Quantos kills, rapaziada Quantos kills, rapaziada Opa Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Esse cara vai receber, mano Ai, nossa Quase, velho Quase que eu matei ele também, mano O cara pulou, velho Desgraçado, mano Ele tem aqui até granada VIP, mano Mano, e é muito top, cara Olha isso, mano Eu não sei controlar essa parada aqui, velho Só eu que não sei controlar, mano O bagulho é mó Opa Tomou Olha o cara aqui, ó Ai, tomou 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 Mano, eu só tô jogando de deserto, cara Tudo de arma, mano Meu Deus, cara Mano Ela é muito apelona, cara É muito apelona, velho Tomou Só mais um kill Só mais um kill Ah, velho Eu ia levar o último kill GG, rapaziada Didi Didi pra finalizar Didi pra finalizar Nossa, não mata Nossa, não mata Então, rapaziada O vídeo é esse Se você curtiu, deixa o seu like Se inscreve no canal É nóis Falou E tchau Hoje o clima tá blue Raja lugada Dente do bom E as donas sanhadas Hoje o clima tá blue Luz